Sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa do Lunação Esoterismo, começando mais um vídeo por aqui. Tema da vez, como ele ou ela está em relação a mim, um dos nossos acompanhamentos aqui para você tendo a chance de ver como as coisas funcionam para você no dia a dia em relação a quem você gosta, a pessoa com quem você se relaciona, tudo são informações que nos ajudam a entender um pouquinho mais das nossas possibilidades ou sobre como podemos nos dar melhor com alguém, né? Então vamos às nossas cartas aqui, embaralhando para começar mais uma atividade. Enquanto eu preparo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, deixa aí a sua inscrição para somar com a gente. Baralho cortado, vamos colocar as cartas aqui então para você fazer a escolha do seu leque aí e receber a sua mensagem nesta segunda-feira. Cartas da esquerda com a pedra Jade, na direita com o Jaspe vermelho. Tudo pronto aí para você, só escolher. Eu vou dar alguns segundinhos para a sua concentração e sentir quais as cartas que podem funcionar melhor para você dessa vez. Escolheu aí, vamos nessa. Eu vou começar pelo monte, pelo leque da esquerda, tirando ali a pedra Jade. Vamos ver o que abre para você. Cartas da aliança, da âncora e a mulher, a cigana. Então, aliança, âncora e cigana. O que essas cartas podem dizer a respeito de como ele ou ela está em relação a você? Carta da aliança é o símbolo da união, a ligação afetiva que está sendo demonstrada aí. Então, essa carta mostra alguém buscando, de repente, essa ligação com você ou desejando reforçar os laços para quem, de repente, já conduz um relacionamento. Carta muito interessante para quem deseja uma oportunidade com alguém porque pode mostrar a reciprocidade aí, né? Já que ela fala indiretamente sobre um sentimento, tá? Já que existe essa ligação afetiva, é o símbolo da união, tá? Então, de repente, uma oportunidade surge aí, um relacionamento pode surgir, enfim. A carta da âncora, ela fala sobre, nesse caso, estabilidade emocional. Uma pessoa que se sente segura com você ao seu lado ou ao pensar em você porque você está transmitindo essa sensação que é positiva, né? E que acaba convergindo para o que nós já falamos aqui com a carta da aliança. Então, alguém que busca, de repente, construir essa ligação com você ou, como eu disse, reforçar os laços dependendo da situação, tá? Porque existe essa segurança que é uma base de confiança. O que é muito interessante, na verdade, é fundamental para qualquer coisa funcionar bem entre duas pessoas, né? Então, nós temos essa energia também favorável que ele ou ela está experimentando com você e isso, é claro, que ajuda, tá? Devido a esse contexto que nós já explicamos aqui, o nosso desfecho é com a carta da cigana Desculpa, gente Que vem falar sobre o emocional à frente da razão, né? Isso também favorece, por quê? Quando a emoção está passando na frente, a gente tende mais a agir com entrega a buscar aquilo que deseja viver, né? Fica mais fácil para expressar os sentimentos Existe uma abertura maior, né? Que se pode oferecer Então, a gente fala dessa pessoa aqui Ao lidar com você De uma forma mais aberta, tá? De repente, mais expressiva Falando mais daquilo que sente Agindo com mais entrega Quem sabe até mesmo para promover o que essa aliança nos informou aqui Então, são cartas que mostram aí, né? Um cenário bem interessante entre duas pessoas Seja qual for o seu caso É claro que você vai adaptar a sua situação, né? Desde que você esteja em um relacionamento Ou conversando com alguém Sentindo aí as possibilidades, né? Para as pessoas que, de repente, gostam de alguém Mas não estão sentindo correspondência alguma Não está conversando Não tem nada, nenhum contato Aí fica mais difícil de essa mensagem fazer sentido, tá? Então, por isso que eu falo que a gente precisa observar Qual é o nosso caso Qual é o nosso contexto Para sentir também como as cartas fluem Já que aqui nós estamos no YouTube Em uma leitura geral, tá bom? Mas esse é o recado Essa é a interpretação aqui com essas cartas da esquerda, então Agora vamos olhar na direita Tirando o jaspe vermelho Para você que escolheu aqui Nós temos os livros Os peixes E os caminhos Então, olha só Vamos falar dos peixes primeiro É a carta que fala sobre prosperidade, né? Então, alguém que, de repente, deseja um caminho interessante Positivo ao seu lado, tá? Deseja, de repente, construir uma relação que possa funcionar Ou alguém que possa, de repente, vislumbrar as conquistas ao seu lado O que vocês podem conquistar juntos Dependendo se você está em um relacionamento Se eu, por exemplo, me relaciono com você E eu tenho essa ideia da prosperidade ao seu lado É porque eu quero prosperar ao seu lado Eu quero que as coisas possam dar certo entre nós Então, é assim que ele ou ela está em relação a você Com esse tipo de pensamento Com esse tipo de sentimento, tá? O que é claro que é muito positivo, tá? Mas não é só isso Nós temos também inseguranças Incertezas aqui na carta dos caminhos, né? Que é aquele momento onde algumas dúvidas surgem Em relação ao que a gente pretende viver Então, de repente, é alguém que tem esse desejo com você Mas quer ter a certeza de que é possível viver isso daqui Então, assim como você, de repente, tem aí as suas dúvidas Em relação a ele ou ela A gente está vendo dúvidas da outra parte com você também É problema? Não, é normal, tá? É do ser humano Nós temos as nossas dúvidas Há momentos em que a gente se sente mais confiante Ao lado de alguém Há momentos em que a insegurança bate E junto com a insegurança, as dúvidas E é o que essa carta dos caminhos pode estar mostrando Então, de repente, alguém que quer ter mais dessa constatação Do quanto é possível, de fato, esse caminho positivo aqui ao seu lado Né? Pra quê? Pra poder se abrir mais com você Já que, na presença dessas dúvidas Nós temos a carta dos livros Que também pode indicar uma pessoa um pouco mais reservada com você Tá? O livro fala daquele alguém Que, de repente, não está querendo falar muito Né? Não está se expressando tanto E aí te ajuda até mesmo a entender Se for realmente isso que está te ocorrendo Se você está buscando mais conversa Mais diálogo Quer mais demonstração E isso não acontece, né? Parece que a pessoa não vem Parece que não se abre Por quê? Porque tem esse posicionamento aqui Né? De alguém que está com uma certa reserva Por quê? Por inseguranças Por dúvidas Né? Que aparecem aí E que é necessário É uma constatação maior De que as coisas possam dar certo Né? Pra que isso aqui seja Mais experimentado E aí, sim, né? As decisões tomadas com mais convicção Alguém que percebe que não precisa De certas reservas, né? Ao lidar com você Porque, assim, depende muito de como Também Você está lidando com alguém Que possa ter passado por traumas Anteriores, né? Experiências Negativas Afetivas Do passado Onde A pessoa teve lá Muitas expectativas também E viu tudo dar errado Né? Então já vem aquele pé atrás Tá? Pode ser isso Que está acontecendo Ao lidar com você O que não significa Que você está fazendo Alguma coisa errada Aí são simplesmente As experiências, né? Que moldam a nossa bagagem Pessoal E a gente vai aprendendo A lidar com os outros, tá? Então é alguém que pode ter Um pouquinho dessa dose aí Ao lidar com você Mas não por um problema Entre vocês De repente Pela necessidade De constatações De sentir que a coisa é diferente Que tem tudo pra dar certo Pra poder Se abrir um pouco mais, né? O desejo disso está aqui, ó De as coisas poderem funcionar Então é isso, gente Falamos um pouquinho A respeito de como Ele ou ela está Em relação a você Analisamos aí As cartas da esquerda E da direita Fechamos mais um vídeo Agradeço Pela presença De todos vocês Passou um barulhento Aqui na rua, né? Bem no nosso finalzinho Mas tudo bem Nosso recado já está passado As interpretações Foram feitas Um abraço a todos E até o nosso próximo Encontro no canal